Só fazendo cash esse ano promete Só fazendo cash esse ano promete Minha baby estilo chiclete De longe meu cordão reflete Só reflete Não vou acreditar não sei disso mas Desde o começo sempre duvidando Mas não tô nem ligando Hoje eu tô flutuando De 10 a 0 Tô ganhando É que minha vida mudou Tenho bag cheia de amor Quero ver ela dançar Minha mina não sabe me hipnotizar Só fazendo cash esse ano promete 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 Calma aí que eu tô chegando Já já pode me esperar Meu lindo jaguar Papai vai te buscar Mas não vou abandonar Meu Nike Fico bem à vontade Seuвер é fruto no ano Cê sabe Me escura No meu corpo Cura Ache Que me deixa lento Mas eu tô vivendo, com ela selfie tô fazendo Vejo ela descendo, só fazendo cash esse ano promete Só fazendo cash esse ano promete Só fazendo cash esse ano promete Só fazendo cash esse ano promete